Música Desejo cumprimentar a todos com a gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como sempre para nós é uma alegria poder contar com a sua audiência. E hoje no programa especial que estaremos aqui com a ajuda de Deus e com as vossas orações, falando um pouco também sobre o nascimento do Senhor Jesus Cristo, considerando que estamos comemorando o Natal. Eu gostaria muito de convidá-lo a comigo lermos um texto da Palavra de Deus, onde nós tomaremos como referência para uma singela reflexão dentro desse tema que estamos abordando, o nascimento do Senhor Jesus Cristo. Evangelho segundo João, capítulo de número primeiro. Eu gostaria de ler esses 14 primeiros versículos para a nossa meditação. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por Ele. Não era Ele a luz, mas veio para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira, que alumia todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por Ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Amigo telespectador, é bem verdade que quando nós estamos tratando sobre esse tema, o nascimento do Senhor Jesus, quando estamos tratando da sua data natalícia, é palco ainda de grandes discussões entre os expositores da Bíblia, sobre o dia realmente que o Senhor Jesus nasceu. E eu não gostaria de entrar nesse particular, nessa discussão, pois não é o objetivo aqui. O objetivo aqui é que nós analisemos, é que nós nos alegremos com o nascimento do Senhor Jesus. Bem verdade que a data que é apresentada para que nós comemoremos esse dia, a total motivação dessa data seja o comércio, e por isso tem algumas pessoas que não se dão muito bem, não se acham confortáveis em estarem comemorando esse dia. Mas, deixando de lado essas questões, eu gostaria de simplesmente dizer ao caro telespectador que a nossa motivação em estarmos aqui falando sobre o nascimento do Senhor Jesus é baseado na grande verdade bíblica que Ele nasceu, e nasceu com a finalidade de salvar a todos os pecadores. O perfil do nascimento do Redentor, ele foi revelado por Deus através do desdobramento profético em todas as escrituras. Toda a Bíblia, ela vai lançando luz para esse dia, que para o cristianismo, refiro-me ao dia do nascimento do Senhor Jesus, especificamente, ele é a data muito importante para nós, os cristãos, pois nós estamos sempre comemorando o nascimento daquele que é o nosso Salvador. Então, existem profecias diretas acerca do nascimento do Senhor Jesus. A origem humana de Jesus, imediatamente, se deu com a queda do homem no Éden. Deus ali prometeu um Redentor. Deus ali prometeu a salvação. No entanto, o seu perfil foi sendo revelado pelo próprio Deus em todas as escrituras. Ao longo dos tempos, essa verdade foi anunciada por vários profetas. No Antigo Testamento, anunciou de antemão a divindade absoluta do Messias, quando o profeta Isaías, que é conhecido por o profeta messiânico, ele profetiza, está registrado aí no capítulo de número 9 e o verso de número 6, o versículo 6, essa profecia, quando ele diz, O escritório aos hebreus, no capítulo 1, versículo 8, ele diz assim, Então, quanto à origem humana de Jesus, ele é chamado da semente da mulher. Já falamos aqui, Gênesis capítulo 3 e o versículo 15, quando Deus disse ali a serpente, E porém, nemizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente, esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Ou seja, seria o ser humano, nascido de mulher, como o apóstolo Paulo escreve aos Gálatas, no capítulo 4 e o versículo de número 4. Eu gostaria de ler esse texto para a nossa reflexão. Ele diz lá o seguinte, Mas vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou o seu filho nascido de mulher. Veja aí que faz referência ao nascimento de Jesus, como se tornando ser humano. O Messias, ele foi profetizado que ele seria descendente dos patriarcas de Israel. Deus prometeu a Abraão, prometeu a Isaac e a Jacó, ancestrais do povo hebreu, que por meio deles seria abençoada todas as famílias da terra. E isso aí é uma promessa messiânica, que a gente encontra lá em Gênesis, no capítulo de número 12, e o versículo de número 3, me parece, isso, quando ele diz o seguinte, E abençoarei os que te abençoares, e em ti, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão bendita todas as famílias da terra. Está lançando luz a uma profecia messiânica, de onde dessas famílias, né, viria aí o Salvador do mundo. O Salvador nasceria de uma virgem. Isso também é uma palavra que foi profética, que fala sobre a concepção virginal de Cristo. E o profeta Isaías também resiste a essa profecia, no capítulo 7, e o versículo de número 14, ele diz o seguinte, Glória a Deus. Eu acho muito bonito essa expressão, eu sempre me alegro no espírito, quando eu leio essa expressão bíblica, dessa promessa, né, do nascimento virginal de Jesus, e que ele seria chamado Emmanuel. Ou seja, Deus estará no meio de nós. E foi através do seu nascimento que isso se deu. Deus interveio sobrenaturalmente, a fim de que a virgem concebesse, sem haver tido qualquer contato com o homem. No entanto, havia uma dificuldade aí natural, uma dificuldade natural, para que essa profecia se cumprisse. Como poderia uma donzela parecer grávida, numa sociedade crente, e conservadora, como era a sociedade judaica. Mas Deus tudo providenciou, para que a sua palavra se cumprisse. Maria já estava casada, todavia ainda não havia coabitado com José o seu marido. Mateus, no capítulo de número primeiro, e o versículo de número dezoito, né, ele diz aí, ora, o nascimento de Jesus Cristo se deu assim, estando Maria, sua mãe ainda desposada com José, antes de se ajuntarem, é bom destacar isso, né, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Foi por isso que, quando o anjo veio trazer a mensagem a Maria, o anjo disse a Maria, e Maria pergunta àquele anjo, como se fará isso, visto que eu não conheço homem algum? E respondendo, o anjo disse-lhe, o anjo diz ali a Maria, descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso também, o santo, que expressão linda, o santo que é de ti a de nascer, será chamado filho de Deus. O local do nascimento de Jesus, também foi profetizado. Quando o anjo Gabriel anunciou a Maria, o nascimento de Jesus, ela vivia em Nazaré. A palavra profética, porém, indica a cidade de Belém de Judá, como o local do nascimento de Messias. Miquéias, no capítulo de número 5, e o versículo de número 2, alumbrado naquela profecia, dizendo, E tu, Belém, Efrata, posto que pequena, entre as milhares de Judá, de ti me sairá, o que governará Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Para que tudo isso acontecesse, foi preciso que Deus mobilizasse o próprio imperador romano, César Augusto, lembram? Que ele baixou ali um decreto obrigando cada pessoa em Israel a alistar-se na cidade do seu nascimento. Como José era belamita, ele tomou a sua esposa Maria e foram até Belém, onde ocasionou ali o nascimento do Senhor Jesus. também fora profetizado aquele massacre brutal, assassinato das crianças na região de Belém, Herodes determinou essa matança, isso também fora profetizado pelo profeta Jeremias, no capítulo de número 1, digo, 31, versículo de número 15, está escrito lá, assim diz o Senhor, uma voz se ouviu em Ramá, lamentação e choro amargo, Raquel chora seus filhos, não quer ser consolada, quanto aos seus filhos, porque já não existe. Então, todas essas profecias, elas foram ocasionando esse perfil bíblico que foi mostrando a realização da grande promessa que Deus fez de que o seu filho nasceria de uma mulher, seria humano e estaria entre nós para cumprir o grande projeto de salvação dos homens. Então, o texto bíblico que lemos para nós analisarmos este assunto em João, no capítulo de número 1, eu quero especificamente ler esse texto quando ele diz o seguinte, e o verbo se fez carne, o versículo de número 14, e habitou entre nós e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. A palavra, o verbo, se humanizou, se encarnou, Jesus veio tomando essa semelhança humana, tomando a nossa forma humana para cumprir diante de Deus essa grande bênção de que é a salvação dos homens. Então, o nascimento do Senhor Jesus, ele fora profetizado. E a gente pode analisar isso de uma forma, como nós já analisamos essas profecias bíblicas, mas Lucas, quando ele escreve sobre esse nascimento, o nascimento de Jesus, eu acho muito interessante, porque Lucas, ele fala de alguns detalhes que eu gostaria de tratar convosco nessa oportunidade. No capítulo 2, versículo 8, ele diz que naquela mesma comarca estavam alguns pastores no campo e eles guardavam durante a vigília da noite o seu rebanho. E ele diz que um anjo do Senhor veio sobre eles e a glória do Senhor os cercou de resplendor e tiveram grande temor. Olha, imagine, caro telespectador, o que acontece naquela noite? Enquanto eles pastoreavam as ovelhas naquele campo, diz o texto sagrado, que um anjo veio sobre eles, aparece no céu e é com aquele anjo uma glória de resplendor que cercou aquele campo. e os pastores assombrados com aquela visão, o anjo lhe diz então, não temas, porque eis a que vos trago novas de grande alegria e que será para todo o povo. Aleluia! Eu gostaria de lhe trazer atenção esse detalhe da mensagem do anjo. Ele disse assim, eu vos trago novas de grande alegria que será para todo o povo. As promessas, as profecias, elas foram todas cumpridas. Eu vim trazer agora o anúncio de que o Filho de Deus, ele vai nascer conforme for profetizado. E diz a Bíblia que quando eles viram aquela glória, o anjo de Deus que aparece para anunciar aos pastores aquela grande visão do nascimento do Senhor Jesus, quando ele diz que trazia novas de grande alegria, ele diz assim, pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador que é Cristo Senhor. Um detalhe aqui importante é que o anjo não diz assim, hoje nos nasceu o Salvador. Não, ele usa esse pronome pessoal, e vos nasceu o Salvador. O anjo estava apontando para os homens, anjos não precisam de Salvador, nós os homens é quem precisamos. então ele diz, vos nasceu, hoje nasceu a esperança de Israel, hoje nasceu a esperança do pecador, hoje nasceu aquele que vai resgatar o pecador que está andando a passos largos para o inferno, hoje nasceu aquele que vai restaurar o pobre, hoje nasceu aquele que vai dar vida, hoje nasceu a luz a luz que vai brilhar nos vossos corações. E aí é um tema muito largo para mensagens, né? Nós estamos refletindo hoje de uma forma sintética com essa mensagem, mas temos muita coisa para dizer aqui quando o assunto é o nascimento do Senhor Jesus. E o anjo disse, eu trago para vocês novas de grande alegria que será para todo o povo. E os pastores ali, eles, claro, ficaram como estátuas parados, vendo, ouvindo aquela mensagem e vendo o resplendor da glória do anjo. E diz a Bíblia que naquele mesmo instante, diz a Bíblia que apareceu com o anjo uma multidão dos exércitos celestiais. Eu gostaria de que o amado telespectador começasse a desenhar comigo essa cena tão gloriosa. Imagine, um anjo aparece depois que o anjo entrega a mensagem e daqui a pouco aparece um exército celestial. Que coisa bonita! Louvando a Deus e dizendo glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. E aconteceu que ausentando-se dele os anjos para o céu. Disseram os pastores uns aos outros, vamos, pois, até Belém. Vejamos o que nos aconteceu e o que o Senhor nos fez saber. E eles correram até Belém e encontraram Maria e encontraram José e encontraram o menino envolto naquela manjedura. E diz a Bíblia que os pastores começaram adorar a Deus. E eles começaram glorificando e louvando a Deus por tudo quanto tinham ouvido e visto. Aleluia! Houve um culto na manjedura. Hoje houve um momento de exaltação, um momento de louvor a Deus. Os pastores estavam diante do Salvador. O menino estava ali diante dos seus olhos. Aleluia! e isso meu caro telespectador eu gostaria muito de trazer uma palavra da parte de Deus para a sua vida. O nascimento do Senhor Jesus é a prova real. Aleluia! De que nós os homens poderemos sonhar com a luz da eternidade para morar com o nosso Deus para sempre porque ele nasceu. Ele foi encarnado para que nele fosse sacrifício o sacrifício vivo para expiação dos nossos pecados fosse ali no seu corpo. O nascimento de Jesus é uma história ou é a história mais bela e mais profunda até hoje vivida por todos nós os homens. Nós não conhecemos outra história mais bela e mais profunda do que a história do nascimento do Senhor Jesus. Os anjos de Deus comemoraram felizes. O Natal o nascimento de Jesus era o acontecimento mais esperado de toda a história humana. Toda a humanidade aguardavam exatamente esse momento. O nascimento do Filho de Deus é uma história sublime é uma história comovente pois ela descreve como o verbo de Deus se tornou um ser humano para nos salvar de todos os nossos pecados. Deus tornou-se um de nós. Lembram da expressão que o profeta Isaías profetiza dizendo ele é o nosso Emmanuel ele é o Deus conosco por amor à humanidade para trazer a verdadeira vida para os homens para lançar luz do coração de trevas de nós os homens e nos dar a salvação Jesus ele precisou comer o nosso pão beber a nossa água e vestir as nossas vestes ou seja ele se humanizou para que nós pudéssemos sonhar aleluia com a salvação para a igreja comemorar o nascimento do Filho de Deus é muito gratificante pois é uma oportunidade de renovação espiritual entre nós e os céus todas as vezes que a gente para para meditar no nascimento de Jesus todas as vezes que a gente para para meditar nesses detalhes há uma renovação espiritual dentro de nós então obstante ser hoje a data ou não não vamos entrar nessa discussão teológica eu quero convidar as famílias que nos assistem para glorificar a Deus porque Jesus nasceu se hoje em dia há um paganismo em torno dessa data e querem substituir o dia do nascimento de Jesus que deveria ser comemorado dando glória a Deus muitas vezes querem trazer a imagem do papai noel o velhinho da barba branca o homem que traz presentes e muitas vezes o diabo tenta desvirtuar o verdadeiro significado do Natal mas nesta oportunidade aqui nesse programa reflexão bíblica a Rede Brasil através da Rede Brasil nós estamos sendo instrumento de Deus para entrar na tua casa para te dizer que o verdadeiro Natal não é panatone o verdadeiro Natal não são as luzes das árvores de Natal brilhando o verdadeiro Natal não é ensinar as crianças que o velhinho vai deixar um presente lá ao lado da sua cama não esse não é o Natal de Jesus o verdadeiro Natal nós temos que comemorar como os anjos comemoraram como os exércitos celestiais comemoraram diz o texto que eles encheram o céu aleluia louvando a Deus e dizendo glória a Deus nas alturas paz na terra boa vontade para com os homens porque hoje vos nasceu o salvador que é Cristo o Senhor caro telespectador diante da exposição já colocada até agora eu gostaria de lhe convidar a chamar a sua família não com o espírito de venda e de compra de presentes mas chamar a sua família e renovar o espírito de gratidão a Deus porque ele lembrou-se de nós nós estávamos irremediavelmente perdidos nós estávamos condenados a uma perdição mas o amor de Deus fez com que o verbo se tornasse carne e habitasse entre nós o escritório aos hebreus no capítulo de número 10 e o versículo de número 6 ele diz pelo que entrando no mundo diz sacrifícios e ofertas não quisestes mas um corpo me preparastes o nascimento de Jesus foi a preparação do corpo o corpo que seria machucado o corpo que seria moído o corpo que seria espancados pelos nossos pecados então convide seus filhos convide sua família mesmo na ceia de natal que o dia é propício exatamente para isso também mas não deixe que o espírito de iluminismo desse natal do paganismo das compras e das vendas lhe tire o verdadeiro valor do natal o nosso natal é Cristo o nosso natal é o nascimento do filho de Deus que Deus abençoe a tua família nunca deixe que essa verdade deixe de ser propagada dentro da sua casa chame a sua família renove os laços do amor renove os laços do perdão segure na mão de quem você muitas vezes ignorou durante todo esse ano peça perdão se for preciso é uma renovação familiar abrace aqueles que você jamais deixou de abraçar faça uma ligação para aquele que está distante e diga para ele nós estamos nos renovando em espírito nesse dia não por causa do papai noel mas por causa do grande presente que o pai das luzes nos deu que foi o seu filho que nasceu viveu e morreu no nosso lugar o anjo disse a Maria o santo que é de ti há de nascer ele será chamado filho de Deus porque ele salvará o seu povo dos seus pecados quero agradecer muito de coração a sua preciosa audiência e estar conosco aqui no programa reflexão bíblica analisando meditando um pouco sobre o natal de Jesus que Deus te abençoe e que esse dia seja muito especial para a sua vida e para você ainda que não é evangélico para você que ainda não fez essa decisão não faça como os moradores de Belém não deixar o lugar para Jesus nas suas estalagens mas abra teu coração e deixe um lugar para Jesus entrar deixe um lugar no teu coração para Jesus entrar e nascer aí na sua vida porque o que falta nas famílias é deixar o filho de Deus nascer nos seus corações que Deus abençoe e eu gostaria agora de orar pela sua vida orar pela sua família em nome de Jesus Pai bendito que estás nos céus eu quero te agradecer Pai pela oportunidade que nos destes de transmitir uma mensagem ao coração de todos aqueles que estão assistindo a programação da Rede Brasil especificamente aqui no programa reflexão bíblica Pai amado que nesse dia do Natal que cada um de nós levemos os nossos pensamentos até o céu e deixemos Pai profundamente o teu filho nascer no nosso coração para que ele seja luz para que ele seja paz dentro de nós é o que eu te peço isso em nome de Jesus Deus o que eu te peço é o que eu te peço eu te peço o que eu te peço